Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Combos de Cinema, simplesmente a forma mais deliciosa de se curtir a sétima arte. Se liga nesses combos, os salgados são feitos na hora, crocantes, sequinhos e para fechar com chave de ouro, deliciosos docinhos e diversos sabores. Link das nossas lojas na descrição. Fique agora com nossa dica de cinema, aperta o play e vem com a gente. Trazemos hoje para vocês esse filme de terror de 2021 que entrou no dia 10 de fevereiro para o catálogo da Amazon Prime. Maligno conta a história de Madison, que começa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas e acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, ela percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade do seu passado chamada Gabrielle e, para impedir a criatura, Madison precisa investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus traumas de infância. Essa foi a nossa dica de cinema de hoje. Espero que tenham gostado. Forte abraço a todos e até a próxima. O que aconteceu com você antes de reunir a nossa família que te machucou de forma que eu não consigo nem imaginar. Não estou dizendo isso. Manny, quem você está falando? Gabriel. Ele é o seu imaginário, o imaginário, o imaginário? Ele é o diabo. O que foi, ele está voltando. Ele matou de novo. Ele está mais perto. Ele quer falar com você. Mãe, o que você sabe? Ele está vindo de mim. Quem você é, Gabriel? O que você sabe o que você sabe? O que você sabe approaches um sininho por acampamento? Eu vejo, ele foi.